Vou comprar, mandem dicas de cadeira gamer aqui nos comentários Que eu vou ver uma pra aparecer nos próximos vídeos Livro de hoje, Éric Vuillard, A Ordem do Dia L'Ordre du Jour Esse livro que ganhou o prêmio Gonkou Então ele completa uma categoria minha no desafio livrado 2019 O vencedor do prêmio Gonkou Falei que ia ler outro, falei que eu ia ler... Qual que eu falei que ia ler, cara? Arte Francesa da Guerra Cara, não sei Falei que ia ler um, mas acabei lendo esse O ano tá acabando E pra não flopar, vamos garantir a categoria mais certa, né cara? Como é que vocês estão indo no desafio livrado de vocês? Tá tudo bem? Então vamos lá Esse livro aqui foi publicado pela Tuskits Me mandou esse livro, achei ele curtinho, fácil de ler E tal Eu achei o livro estranho pra caramba No estilo, o estilo literário dele é estranho Pra você ter uma ideia assim, cara O primeiro parágrafo desse livro parece um tweet do Carluxo, cara Do Carlos Bolsonaro Olha só como é que é isso aqui Olha como é que o livro começa O sol é um astro frio Seu coração espinha os de gelo Sua luz sem perdão Em fevereiro as árvores estão mortas O rio petrificado Como se a nascente não vomitasse mais água E o mar não pudesse engolir mais O tempo congela De manhã, nenhum barulho Nenhum canto de pássaro, nada Depois um automóvel, outro E de repente passos Silhuetas que não podemos ver O contra-rega deu três batidas Mas a cortina não se levantou Cara, que porra é essa, velho? Que porra é essa? Isso não faz o menor sentido O cara tava numa vibe completo Tipo crioulo dando entrevista pro Lázaro Ramos no canal Brasil Claramente fora de si Fumou alguma parada Tipo a parada que o Carluxo fuma E escreveu essa parada aqui Depois ele continuou uma história Né? Beleza Então assim, o que esse livro fala, cara? Esse livro aqui, na verdade, ele faz um Ele tenta fazer uma abordagem Da época da Segunda Guerra Mundial Por meio de dois episódios especificamente E pelas arestas Então primeiramente A reunião dos industriais De 24 industriais da Alemanha Com o Hitler Né? Num encontro assim Em 33 Num encontro que eles vão Só tipo discutir Os próximos financiamentos de campanha Pra eleição do Hitler e tal Então o Hitler chega lá Cumprimenta todo mundo E estão lá Todos os bilionários Que ainda são Das famílias que ainda são bilionárias hoje Né? O pessoal da Da ThyssenKrupp lá Que faz elevador Da IG Faben Da Allianz Que faz o seguro Né? Allianz do Brasil Tem aqui também, né? Da BMW Enfim Essa galera Saca? Essa galera aí Que tá aí até hoje Sempre esteve Né? BMW Falei da BMW Falei da Opel também, né? Enfim Que fazia Carrinho e tal Máquina de costura e tal Beleza E desencontra essa galera E aí você vê assim O pessoal Embarcando Na onda do Hitler E tal Beleza Isso é uma coisa Que eu acho que ele fez Principalmente pra você Primeiro tirar esse verniz De nobreza Que as pessoas colocam Em cima de bilionário Que é uma parada Nojenta pra dizer o mínimo Assim pessoal Acho que Porque é comprovado Que os caras Não só apoiaram O terceiro Reich E claro que é muito fácil Da gente dar um de dedo Na cara Retroativamente Assim Nessa reunião Mas depois também Depois os caras também Usaram muita mão de obra Escrava judia Nos Nas empresas deles Os caras iam lá Pegar os caras Em Dachau Iam pegar os caras Lá em Porra Sei lá Auschwitz Birkenau E etc E trazia pra fábrica Nego Que morria Por isso mesmo Então Tá aí Essa gambada de bilionário E daí bota lá Aquela história bonita Ele fala no final Que tem lá No site de quem Cara Da Acho que é da IG Faben Não É o cara do Krupp Lá Enfim E da Thyssen Krupp E ele Tá lá Explicando uma historinha Bonitinha Falando que Que ele não apoiou Hitler em 33 Mas ele se filiou A partido nazista Em 40 Mas por amor A pátria dele Aquele papo Uma parada assim Que também Tipo assim Tá bom Vamos Não vamos passar um pano Mas vamos Vamos tentar Se colocar na pele Do outro Porque Veja bem O que é a agenda Da Fiesp Subiu o Bolsonaro Agora no poder A gente achou Que ia ser o Hitler Mas foi o Dedé E o Comando Maluco Já falei isso Mas podia ser o Hitler Podia ser o Hitler E daí Tá lá Os nossos empreendedores O Luciano Hang Eu acho que ele é um cara Que abraçava o Hitler Tranquilo Eu acho que ele Eu acho que o negócio dele Se ele pudesse matar Metade da população brasileira Ele matava de boa Não tô falando desse cara Esse cara é outra parada Esse cara é Vilão do Batman mesmo Mas assim Empresário faz isso Empresário financia Campanha Pra pegar a favor de volta Então Diante disso E assim Não é porque os caras São malvados É porque os caras Tavam no país do Hitler Aconteceu um negócio desse Tá ligado Se a gente Se a galera aqui Da Sei lá cara Da Da Das Que tivesse na Alemanha Na época E apoiou o Hitler Da mesma forma Então assim Então nessa maneira Ele começa A entrar No objeto De Estudo dele Que eu acho que é Uma investigação De novo Pelas beiradas Da condição humana Dessa coisa de você Tentar entender O que é o homem O que é a moralidade humana Diante De uma parada Tão marcante Pro século XX Como foi a Segunda Guerra Mundial O que foi isso Vamos tentar entender A gente não consegue entender Até hoje Porque A gente olha Para as paradas De trás Da guerra Do Peloponeso Sabe Ramurabi Ele fala assim Ah não Mas nessa época Todo mundo era meio tosco mesmo Tá ligado Todo mundo era meio Era meio Porra Sádico Vagabundo Mas século XX Não Século XX Estava todo mundo De terno e gravata Ele estava se esfaqueando Pelas coisas Aí a gente fica pensando Talvez os caras lá Não fossem tão tosco Talvez a gente sempre Tinha sido tosco E Só agora que a gente Está usando terno e gravata Que a gente percebeu Isso E agora vamos tentar Entender mesmo Então porque Já que não era A falta de cultura A falta de De empatia Já existiam os valores Humanistas Já existia a declaração Dos geridos do homem Aquela coisa toda O que está acontecendo Diante disso Então Ele está lá Explicando O segundo episódio Que ele conta no livro É justamente A Anschluss A exceção da Áustria Pela Alemanha Em 38 Que é uma cena E daí De novo Ele não mostra O grande acontecimento Ele mostra Essas coisas assim Bestas As coisas do Do dia a dia Tanto que o Hitler Está entrando Na Áustria Com o carrinho dele Daí tem os Panzer E daí tem um Panzer Que enguiça lá E daí tipo Cara Ele está lá negro Meter a mão na graxa Do Panzer E daí tem aquele Engarrafamento de Panzer Assim Isso aí era para ser A grande entrada Triunfal Do Hitler na Áustria E virou uma porra Do engarrafamento Porque tem um tanque Quebrado na estrada Esse tipo de coisa Então ele vai pegando Essas Pensando esses episódios Para compor Para compor um relato Que seja mais humano Mais fidedigno Menos Menos aqueles filmes Aquelas coisas Hollywoodianas Que a gente vê E mais a coisa Da vida comum É porque é um processo É um processo Humanizador Então ele Humaniza Pelo verossimilhança Eu acho Deve ser Essa é a intenção dele E eu falo que ele é um livro estranho E ele é mesmo Embora eu tenha gostado Dessa abordagem dele Gostei por causa da abordagem Diferente e tal Mas ele Se mete nos arrobos poéticos Nos arrobos filosóficos Muito Díspares assim E Aparentemente do nada Então ele está falando De uma parada De repente ele começa Com esse papo assim A luz é um vento Frio Que não sei o que Se tem leite A criança chora Essas Cara É do nada É do nada mesmo E eu fiquei meio Tentando entender Qual que era Do estilo desse cara Se é que é um estilo Se é que pode dizer um estilo Eu achei ele Meio caótico na escrita E aí ele especula E tem episódios Que são muito bons Muito Divertidos A abordagem dele Em relação a história Que ele busca Esses episódios Em diários Das pessoas que viveram Nessa época Enfim Me lembrou muito A abordagem Que foi utilizada No livro que eu estava lendo Mas eu acabei emprestando Para minha mãe Ele não está aqui Que é um livro Que ela todavia lançou Que chama Tempo de Mágicos É que ele fala Do Do Cassirê Do Wittgenstein Do Heidegger E do Walter Benjamin Então Esses quatro caras Ele faz uma abordagem Humanizadora deles Por meio dos diários Ele fala assim A gente não consegue Saber o que eles foram Falados Mas a gente consegue imaginar Então vamos imaginá-los ali Então ele coloca você Na cena Situa Faz aquela ambientação Literária Para dar uma reforçada Uma encorpada Na documentação histórica Isso é uma coisa interessante E tem uma cena Que é muito boa Que o Lord Halifax Vai visitar o Hitler Nos Alpes Eu acho E daí ele está com a mala E aí ele está olhando Meio para baixo E daí ele vê Alguém Indo em direção dele Com sapatos Meio gastos Meio mequetrefe E daí ele faz Com uma menção De entregar a mala Para o cara Achando que era o criado Quando ele olha É o Hitler E daí ele ria E fala assim Porra Chefe Que era o criado Não sei o que Só que É foda você pensar nisso Né cara É foda você Porque a gente A gente realmente pode Pode fazer pessoas perigosas Passarem pela gente Assim sem a gente nem perceber Então sei lá Tem isso também Tem uma Tem uma certa humanização E é uma coisa Meio É um humorzinho Triste dele Um humor negro E triste Da inexação da alça A galera Os austríacos Empolvorosos Falando assim Agora vai Agora vai Essa porra Dessa alça O Hitler está chegando Porque o Hitler é austríaco E a galera Tipo lá Acenando para ele E tal E daí claro Que os opositores Não estavam Prenderam os caras lá Enfim Ninguém falou nada Na época Que teve a inexação Da Áustria Ele relata Que teve Mais de Mil suicídios Numa semana Na Áustria Tipo a galera Que se matou Coletivamente Porque tipo Viu Os judeus Sendo arrastados Para as ruas Na Áustria Aquela parada toda E a galera lá Batendo palma E tal E falando Pô é isso aí Melhor já ir Se acostumando Agora Essas merdas Fazendo aquela Dancinha Da Shadow Fortaleza Fortaleza Ceará Cearenses Cearenses que me assistem Vocês estão bem Cara Cara Olha Se eu fosse vocês Aí do Ceará Eu dava um jeito De fazer uma Uma cisão Separar o Estado Fazer um outro Estado Para deixar O Estado Só da galera Que dança Axé Patriótico De um lado E vocês do outro Cara Não Eu acho que vocês Não merecem isso não Eu acho que vocês Não merecem isso Mas enfim E aí O que vem depois Disso tudo O que vem depois Dessa anexação Da Áustria A anexação Da Áustria Depois claro Que veio A tomada da Polônia E daí Enfim A deflagração Da guerra Aliás é uma coisa Muito engraçada Porque a Polônia Ela se vangloria muito De ser o primeiro País na guerra Primeiro na guerra E tal Porra O primeiro É tomar porrada Beleza E aí Começa a guerra Então assim O que acontece Depois Você já sabe O que aconteceu Mas Você saber Dessas coisas Antes Essas circunstâncias Essas arestas Da história Meio que te prepara Para Não para entender Melhor Mas para entender Com um pouco Mais de coração O que aconteceu Lá Essa Essa emoção Coletiva Esses bilionários Festejando O Hitler E tal Essa coisa toda Sabe É um É um exercício Assim O O O O O O O Ele disse Uma Uma coisa que eu achei Muito interessante Que ele falou Que perguntaram para ele o que você acha das ditaduras, acho que foi uma coisa assim, mas ele falou assim, olha, eu acho que diante de uma ditadura, nenhuma resposta séria pode ser individual, a única resposta possível, séria, tem que ser coletiva. Então, justamente, é o que a gente faz na história. Então, quanto mais munição a gente tiver para entender o que foi isso, melhor vai ser a nossa resposta coletiva para essas coisas. Então, por isso, é um livro bem humanizador, ainda que é bem esquisito a história. Cara, é bem esquisito o cheiro dele, cara. É bem Carluxo, cara. É bem Crioulo no Canal Brasil, cara. Vocês lembram dessa entrevista do Crioulo, cara? Engraçado, né, que o Crioulo, o nome dele no começo era Crioulo Doido, né? E aí depois ele mudou só para Crioulo, assim, e quando ele deixou de ser Crioulo Doido, ele ficou realmente doido. O cara pirou de vez, começou a dar essas entrevistas para o Lázaro Ramos, enfim. Agora parece que ele está bem, não sei. Nunca mais vi ele dando entrevistas estrambóricas, assim, de qualquer jeito. Então tá, era isso que eu tinha para falar do RQI, da Ordem do Dia. Cara, esse livro tem 140 páginas, uma mancha generosa para você, assim. Beleza, mata isso aqui em um diazinho ou outro, sem maiores complicações. Tá? Vencedor do Prêmio Goncú, Desafio Livrado 2019, mais uma categoria está cumprida. Beleza? Se inscreva no canal, comenta aí, deixa um joia, vamos falando. Um abraço, galera, e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho